E aí, seus vídeos, beleza? Hoje eu vim aqui no Pinsons pra comprar todas as skins do jogo! Verdade, gente! Falta muito pouco pro Dudu conseguir ter todas, né, Dudu? Isso mesmo! Só falta o Homer Infectado e o Molly! Nossa! Dudu, vamos fazer a contagem pra você comprar a primeira skin? E vai ser o Homer Infectado! Olha só, gente, a contagem é assim, o Dudu faz a contagem pra comprar a primeira skin E enquanto a gente faz a contagem, a gente já vai clicando no gostei aí embaixo, beleza, galera? Vamos lá! Pronto, Dudu? Bora! Pronto! Três! Dois! E... Comprei! Quem chegou agora no canal Duduzinho não era inscrito ainda, se inscreve, lindinho, lindinha! Aqui tem vários vídeos de Pigsons, de Pig, de Murder... Nossa, faz tempo que a gente não grava Murder, né? Mas, enfim, tem um monte de jogos diferentes que a gente grava aqui! Bora pra partida, galera? Bora! Bora! Quem será que vai ser a primeira Pig? A gente precisa jogar no modo Infection pra torcer... Nossa, olha a cara do Stardust! Pra gente torcer... Pra que o Dudu seja Pig, Sons! Porque daí a gente consegue ver a skin nova! Eu quero ver a skin nova! Mubar! Mubar! Digdu, quer ver a skin nova! Digdu, digdu, quer ver a skin nova! Pra vocês, tá traduzido ainda ou não? Não, não dá de ver ainda se tá traduzido! Não, o 5 não! O 5 tá chapter 5! Mas o Dudu tá... Acho que o Roblox entrou de férias, então! Porque eles não tão querendo atrasar... É, o Freddy também não... Eu acho que eles entraram de férias e não querem atualizar a tradução! Ai, eu esqueci de colocar a som no jogo! Calma aí! Gente, deixa o que eu faço, gente! Com o meu curso detonástico! Boa! O André fez umas traduzões pra gente... A show de Heddon West, The Cold, The Heavy Helped! Duas coisas já rolou! Que sorte, gente! Olha que sorte! Meu amigo! Logo de prima, sim! Eu vou no Roblox pra jogar comigo! O André Zinho pegou! Como que eu sabia essa música mesmo? Que eu esqueci! Vamos ver... Hello! Pode ver a skin de perto! Vamos ver a skin de perto! Olha quem pariu meus olhos! Oi, Homer infectado! Oi, Homer! Toin, 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 toin! O engraçado é que era pra gente aproveitar esse tempo pra abrir porta, né? Não, a gente tá... Mais ou menos isso! Ai! Não, André! Ah, não! Abre aqui! Abre aqui! Abre, socorro! Boa, finalmente! Eu vou matar o Google! Boa, gente! Mateu o Google! Não, não, não! Sai, Crunchy! Sai, Crunchy! Ai! Peguei o piano! Matou o seu Victor! Quê? Quero que todo mundo morreu na velocidade da luz! Só pra vocês terem que ele tá lá fora, galera! Ele tá lá fora! Vem, vem, vem! Vou ficar na porta, vou ficar na porta, vai! Não, não, não! Calma! Fica todo mundo na porta! Calma! Calma! Pera, 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 pera! Pera! Calma, calma, calma! Ó! Vocês são muito meus amigos! A gente se conhece há muito tempo! Não precisa de mim! Eu amo banana! É banana! Espera um pouco! Espera um pouco! Não mata ele, gente! Vai! Todo mundo fica, tipo, aqui na porta, por exemplo! Uns ficam na porta! A gente tem até 7 minutos e 30 pra se mexer! Quando bater 7 minutos e 30, a gente não pode mais se mexer, ok? Ele vai ter que fazer um parkour pra passar por a gente! Beleza, beleza! Beleza! Entenderam? Vai! Vai! 7 e 30! 7 e 30! Todo mundo pulando, andando! Vai, 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 vai! Todo mundo andando! Tói, tói! Beleza! Mas não pode ficar muito apelão, gente! Não pode ficar muito apelão! Vai! Não pode ficar muito apelão! Todo mundo na porta, gente! Tem que ficar muito apelão! Tem que ficar muito apelão! Tem que ficar muito apelão! Não, sai daí, nosso crush! Nada apelão! Sem apelação! Vai, 4, 3! Aí, parou, parou, parou! Pera aí! Parou! Ai! Calma, eu quero ficar em cima da cabeça de alguém aqui! Ah! Beleza, não! Beleza, ele queria passar andando! Beleza, tá bom! Tá bom! Ok, né? Não tinha outro jeito! Eu não ia passar de jeito nenhum! Nunca que eu ia passar! De 5 milhões! Beleza, Dudu, agora só falta uma skinzinha pra você ter todas do jogo 5! Eu não tenho o Donalds pra comprar o Mowee! Calma, 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 calma! Dudu, Dudu, Dudu! O quê? Eu tenho uma surpresa pra você, Dudu! Como assim? Eu vou fazer uma surpresa pra você! Alô! Não! Cara! Calma! 3, 2, 1, Eu acho que eu sei que ele vai passar! 0.8! 0.5! E... Vai, Bulgou! 2 mil anos depois... Calma, pera, pera! Ele tá trolando Ele tá de troca com a gente 0.3 0.2 Que agonia, gente, sério 0.1 Eu tenho um Maui Ele te deu um Maui de presente Ele te deu um Maui de presente Hashtag iBugou Humilde Humilde Equipa Equipa e vamos jogar Bora, galera Vamos jogar Effect Eu tenho todas As skins do jogo Olha Olha Que ricão Ai, é bonito Graças ao iBugou Humilde Valeu, Vugou Chapter 5 Moos Peraí, gente Agora a gente precisa ficar em silêncio E deixar o nosso querido tradutor André Detona entrar em ação Tá bom? Uau Vai, gente Todo mundo quer O André é o cara mais engreisado Engreisado Ó O segundo Tá 3 O 2 E o 1 E o gol Moe Didi Homecoming Harris Estrade He said he Consume Hire O louco Ó He sold Havit away This code Will help Ele falou que ele quer uma pamonha Ah Agora eu entendi Alguém dá uma pamonha pro Moe, galera Olha aí A Marge foi lá pra conversar com o Moe Pra pedir uma pamonha Daí O Moe não quis dar a pamonha pra Marge Daí a Marge cobrava E o Moe Teorias do duveteiro Vai, Tati Que abra poiva E o Moe Ele disse Eu podia ter ajudado a ela A comer aquela pamonha Mas a pamonha estragou E ninguém Ah, não Não Toim, toim, toim Toim, toim Toim, toim Toim, toim Deixa eu correr Que ele vai nascer Essa é a alegria do Bugô Eu vou nascer Eu vou nascer Peraí Peraí Eu vou nascer Peraí, gente Eu vou nascer, tá Nascer Ah, não Eu não tenho trap Vem Bugô, vem Bugô Bora, 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 bora O Biano não pega ninguém Daqui a pouco eu vou nascer de novo Será que a gente vai fugir do modo infection? Será que o Biano Nasci O Biano nasceu O Biano nasceu Corre, gente Corre, corre Ai, ai Eu travi Não 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 acredito Vem Bugô Vem cercar o André To te esperando Não Eu vou ter que dar a volta Vamos pegar o Dudu Vamos pegar o Dudu para ver a skin nova Vamos Quase Foca no Dudu Foca no Dudu Aqui Aqui, vai para o outro lado Aqui, aqui Vai para o outro lado, Biano Sai André Peguei Não 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 Eles estavam tudo dentro da árvore Quem quer um suquinho Quem quer suquinho Eu estou vendendo suquinho Eu estou vendendo suquinho Toma suquinho Vou jogar suquinho em você Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Eu quero jogar suquinho Joguei Joguei o suquinho Descate Calma, 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 calma Calma, calma, calma Porque isso não é bem um suquinho, Dudu Pera, pera, pera Calma, o que? Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Ah Desumilde Quem foi desumilde? Eu ia Eu ia Ele estava querendo Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Não sei quem assistiu já até o final Falou Tua gente Tchau Falou galera Fiquem com Deus Alô gente Obrigado Bugol De nada Está de quem Está de quem Está de batilagem Não, mano É porque Eu 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 Eu